Olá meus amigos, minhas amigas, um grande abraço a todos Eu estou aqui no sertão do Pajeú, na cidade de Serra Talhada Com meus amigos argentinos Aqui ó, o Juliano, o Manuel e o Daniel Eles vieram aqui para o Brasil para sobreviver, fazendo maravarismo Aqui no trânsito, aqui ó, no viaduto Da cidade de Serra Talhada, no sertão do Pajeú A capital do Chachado Sertão aqui, da onde eu me criei Saí daqui, mas voltei no Romero E aqui está o meu senhor Miguel, ele vai fazer também Podem fazer também o maravarismo, se você quiser também vai fazer um vídeo Então aqui, deixa eu explicar para as pessoas Aqui é o seguinte, quando o semáforo, o farol fecha Aí eles vão fazer o trabalho deles E quando o farol abre, aí é a vez que os carros vão passando Então estou aqui, eles vieram da gente, de qualquer lugar da gente irá Manda um abraço lá para o Guilherme, manda um abraço Oi ó Auxaile Bahia Blanca Oi ó, está vendo aí? Os argentinos vieram aqui para o Brasil para sobreviver Fazendo maravarismo aqui no Brasil Eu vim correr para conhecer mesmo, para ver como tinha a cultura, sobreviver Eu ficava com a cultura em qualquer caso, né? Eu sou mais um aqui, sou mais um lá também Eu sei, mas aí você veio para conhecer a cultura E começou a fazer um trabalho Vem cá, é Manoel, é Daniel né? Daniel Aqui está o Daniel também ó Daniel também, manda um abraço lá para o Germano Um abraço gente, para toda a gente do Brasil, da Argentina, de todo mundo Olha ó, está vendo aí? O importante é isso, é os nossos irmãos argentinos Vindo aqui para a nossa terra natal, aqui em Serra Talhada, no setão de Pernambuco O importante é isso, olha ó Lá é o Juliano, né? É Manoel O Manoel, agora é a vez dele fazer o maravarismo E o importante é isso aí, nós recebemos nossos irmãos para fazer o trabalho Olha lá ó, está vendo aí? É, vamos que é Então quero deixar um recado àqueles que não se inscreveram no meu canal É só se inscrever no canal Adailton Serra Talhada Compartilhar os vídeos, se possível deixar o seu like para estar nos ajudando Eu fico muito grato Estou aqui passando pela cidade de Serra Talhada, saí de São Paulo E estou passando mais uma vez aqui, nessa terra boa A capital do Chachá Tá vendo como fica aí, né bom? Olha lá ó É Merece os aplausos, viu? Merece os aplausos Bom Então eles fazem o trabalho Espera uma ajuda, uma moedinha de alguém Olha lá ó Vamos ver se vai ter alguém aí que vai ajudar eles ali Olha lá o motoqueiro O motoqueiro ó Está vendo aí ó Deu um dinheiro ali para eles, é isso aí Manda um alô aí para o YouTube aí ó É isso aí ó É isso aí ó Está vendo aí, sempre tem pessoas solidárias E sempre está ajudando, está vendo? É isso aí Olha aí ó Deus é bom o tempo todo É isso aí, Deus abençoe meu irmão Está vendo aí? Então Todos, sempre, sempre tem pessoas solidárias Que ajudam, está vendo lá? Ali é o outro farol do outro lado E agora nós vamos ver O Agora ele com facão É isso aí ó Olha o trabalho dele aí Agora vamos ver Esperar só fechar o farol Olha lá ó Olha como que é aí ó Está vendo? Dá para pegar direitinho Olha lá O cara é um artista De primeira qualidade Veio lá da gentinha Olha lá ó Está vendo aí? Três facão Ele arrisca o chão ó E ele arrisca com os três também Está vendo aí? O negócio é animado mesmo Olha aí Como que é? Olha lá ó Então Eles Eles estão esperando uma ajuda Aquelas pessoas solidárias De ponte de água Alguma coisa ó Quero um direitamente Para quem vai lá Que não faltar em praça né? Artista mesmo ó Artista de primeira qualidade Está vendo aí ó Olha lá ó Está vendo? Onde que é? A festa É isso aí Agora Eles vão passar Para ver se tem alguém solidário Que possa Arrumar uma moedinha Alguma coisa ó Está vendo aí? Ali eu tenho certeza Que alguém vai dar alguma coisa Para ele ali no carro ó Está vendo aí ó Já deram uma moedinha Está vendo? E de pouquinho em pouquinho Ele vai ganhando Um meio de sobreviver Assim Trabalhando Eu dou valor a essas coisas Que é melhor estar trabalhando Do que estar fazendo coisa Que não deve Olha aí ó Ele ganhou uma moedinha né? É claro É Olha aí ó Ganhou uma moedinha Ajuda ajuda Está vendo? Olha aí ó De grão em grão É de grão em grão Eles vão enchendo O posto Para comprar A sua alimentação É Juntamente com a sua família É isso? Olha aí pessoal Lá mais uma vez É Eu conversando Com Manuel É E eles Eu já falei Vieram da Argentina Eles moram Aí num lugar Num restaurante Que está fechado Né? Numa cobertura É É só o teto mesmo É só o teto Uma chove muito mole Aí Então Aí eles estão aqui A situação não é fácil Já quero deixar até um recado Aquelas pessoas Que puderem Que quiserem De livre e espontânea vontade Quiserem ajudar Os nossos irmãos argentinos Que estão aqui no Brasil É Eu me comovi Com a história deles Eles ficam aqui É No farol Fazendo o trabalho deles Para Agarear É Receber Alguma moedinha Aí Para sobreviver E eles moram É num lugar Num restaurante Que foi fechado Debaixo da cabana lá Me amostraram Até o lençol Molhado Que choveu muito E molhou Vou mostrar para vocês Os lençores ali Ó Está lá naquela cerca Lá ó Está secando Está tomando um sol lá Não tem aquela placa Para as pessoas Verem a situação deles Entendeu? Então pessoas Se quiserem É ajudar Se comover Com a situação De ser humano Nossos irmãos Estão passando Olha ó Sempre tem pessoas Que é solidária Obrigado Boa sorte para vocês Sempre tem pessoas Que é solidária Está vendo aí ó Ganhou uma moedinha De vinte e cinco centavos Está vendo? Mas está aí Lutando Está vendo? Então ali ó Naquela cerca de arame Está os lençóis deles Eles colocaram ali E aqui eles vão sobrevivendo Eles ganham essa Essa Esses dinheirinhos Quando é no final do dia Né? Vão comprar alimentação Vão comprar aquelas coisas necessárias Né? Então se as pessoas quiserem Olha aqui ó A panela deles Olha como que é A panela Está vendo? Vamos mostrar aqui ó Olha a panela ó Está vendo? Então eu quero deixar aquele recado Daquelas pessoas Com água Aqui ó Galão de água deles ó Está vendo o galão de água? Sim agora mostra a cachorrinha Eles tem uma cachorrinha também Pega ela aí no braço Agora que eu estou vendo ó Tem uma cachorrinha também ó Está vendo? Além da alimentação deles ó Tem uma cachorrinha também ó Está vendo aí ó Então eu quero deixar um recado Para os nossos irmãos aqui De Serra Talhada Que acompanha meu trabalho Aí na redes sociais Se vocês puderem Quiserem ajudar Os nossos irmãos argentinos Venham aqui no farol Aqui do viaduto Eles estão aqui É só ajudar eles Entendeu? Trazer um Um malmitex Uma roupa É Um calçado Qualquer coisa Que você sentir no seu coração Que puder ajudar Ajuda o próximo Vamos ajudar o próximo Porque nós não sabemos O dia de amanhã Hoje a gente está lá em cima Amanhã a gente pode Está lá embaixo Isso é um exemplo Eu sou um exemplo disso Eu já estive lá em cima Já estive lá embaixo Mas graças a Deus Deus tem me ajudado Então eu sempre peço Aos irmãos aqui De Serra Talhada De cidade Circo Vizinhança Que passam por aqui Uma água Eles carregam a água Para beber Então as pessoas que puderam ajudar Vamos ajudar meu povo Vamos ajudar Porque a gente ajuda E Deus nos abençoa Eu sou testemunha disso Eu já fui ajudado Nos piores momentos da minha vida Sempre apareceram pessoas Para me ajudar E hoje eu também tenho o prazer De ajudar Então eu estou aqui com meus irmãos Vou dar um abraço neles aqui Para vocês verem Vou dar um abraço Para meus irmãos aqui Para mim é um prazer Ser um argentino é a mesma coisa Nós somos seres humanos É sangue É ser humano E Deus fez todos nós Nós somos irmãos Então nós estamos aqui Mas tem outro trabalhando lá Tem outro fazendo o seu serviço Tem outro trabalhando A situação deles não é boa Quem puder ajudar Com um quilo de arroz Um quilo de alimentação Um chinelo Uma camisa Uma bermuda Um dinheirinho aí Que ninguém estipula o valor Quem puder ajudar Vamos ajudar A eles aí Porque eles com certeza Vão ficar muito gratos Tá bom? Nós estamos aqui Na cidade de Serra Talhada Eu tenho certeza E aqui tem pessoas solidárias Eu tenho certeza mesmo As pessoas solidárias Agora eu queria vocês dois Você fazer aqui Pode fazer aqui Isso Olha aqui Pode ir para cá Pode ir Pode ir Pode fazer aí Aqui Vamos fazer um trabalho Olha Ficou quem aí Trabalhou Tá vendo? Olha aí Olha aí As pessoas Conheceram as pessoas Que ajudam A situação deles Eles cozinham Nessa estrada Do feijão Arroz Esse é um meio Esse é um meio de sobrevivência Muito bem Agora Eu quero ver Deixa eu pegar o facão Deixa eu colocar na cama Aqui Essas são as ferramentas De trabalho deles Três facão Olha o tamanho Isso Deixa eu colocar eles na mão Três facão Para vocês verem Três Aqui na terra Natal A capital do Chachado Aqui é as ferramentas deles Vou entregar na mão deles Porque ele vai fazer um trabalho Aqui Tá vendo Pra gente ver Pode fazer Pode vir Isso Muito obrigado Ele viu a senhora passando Ele está Passando primeiro Ele perturba Muito obrigado Viu Muito bem Então as pessoas Olha aqui Pode fazer Olha lá O nosso irmão Germano Olha lá Fazendo o trabalho Aqui na cidade Serra Talhada Próxima ao Viaduto Tá vendo aí E quero deixar um recado Aqueles que não se inscreveram No meu canal No Youtube É só se inscrever Adailton Serra Talhada Olha aí É isso aí Pode encerrar Vamos agradecer A todos Vem cá meu irmão Vai Tá vendo aí Vem cá Ó Vou encerrar esse vídeo Abraçando todos eles Porque nós somos Você pode abraçar Nós somos todos Nós somos todos É Brasileiros e argentinos E quero dizer um recado Daquelas pessoas Aqui da cidade De Serra Talhada Ó Aqui é os irmãos Argentinos Que vieram Sobreviver aqui Em São Tênis Serra Talhada Aqui no Brasil Vamos ajudar o povo Vamos ajudar o próximo Tá bom Vou encerrar esse vídeo Aqui abraçando eles Sintam-se abraçados Porque eu fico até Comovido Porque vocês estão Aqui ó É Amarrem Deveriam estar fazendo Coisas que não É Fazendo coisas que não deveriam Desculpa assim A forma que eu se expresso Mas não Eles estão trabalhando Fazendo aqui O meio de vida Ó aqui ó Eu me comovo Quando eu vejo Isso aqui ó Aqui eles ainda não tem nada É onze horas Mas eles estão Trabalhando Para arrumar alimento Para comprar Alimentação Para almoçar Meu irmão Vou desejar Boa sorte Para vocês Como que ele não me lhe vai mal Eu vou falar agora Tá vendo Eu vou encerrar Esse vídeo Vou ajudar Da melhor forma Que eu puder ajudar Porque eu me comovo Porque eles estão Trabalhando Tá bom Se você puder ajudar Ajuda meu irmão Que Deus vai te abençoar Valeu Um grande abraço A todos Tchau Tchau Tchau